O flagrante foi em plena luz do dia por volta das 3 horas da tarde. As imagens do vídeo monitoramento mostram o rapaz chegando. Ele parece mexer na sacola com porções de maconha na Praça Aricoelho, no centro de Campo Grande. Foi observado pelo operador do vídeo monitoramento que na Praça Aricoelho havia um jovem em atitude suspeita. A câmera é uma ferramenta excelente, né? Tem um giro de 360 graus e acompanha 100% da praça. Então eles tentam esconder atrás de árvore, atrás de mureta, mas conseguimos êxito nessas ocorrências. Já nesta outra imagem, os guardas chegam e recolhem a sacola com entorpecente. Essas eram as porções da droga. E este é o jovem que foi detido por tráfico na principal praça da capital. Na Praça Aricoelho, onde há um grande fluxo de pessoas transiúndes, né? Crianças, senhoras e senhores idosos que ficam jogando, que utilizam aquela praça, né? Para lazer. Mas fica essas pessoas lá querendo fazer o tráfico, o consumo de entorpecente. Conduzido lá para Denar, o entorpecente foi comprovado ser maconha. E o jovem foi encaminhado para a DEPAC Centro.